No Rio Grande do Sul, em termos de saúde, sendo acompanhadas por esse sistema, todo o nosso banco de mortalidade, nascidos vivos, hoje ele é acompanhado dessa forma. Falei pra vocês antes que a diferença pro DataSus são de dois anos, então no Rio Grande do Sul a gente consegue acompanhar a mortalidade na semana passada, embora ela não seja o dado oficial, ela é uma informação importante que nos permite antecipar muitos problemas de saúde da população, vigilância, meningite, dengue, já falei, assistência farmacêutica, todo o sistema de acompanhamento hospitalar e ambulatorial do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, internações em hospitais, consultas ambulatoriais que as pessoas fazem, por exemplo, em psiquiatria, em nefrologia, em todas as especialidades possíveis dentro da saúde, nossos indicadores, e tudo isso então se reúne num segundo momento em informações estratégicas pra tomada de decisão. Então, um cruzamento de um conjunto de informações pra que o gestor possa, a partir daí, decidir. Biá, eu já falei, né, a gente tem aí construído então esse grande armazéns de dados em ambientes informacionais que possam nos ajudar a cruzar informações em saúde, tá, pra tomada de decisão, a ideia aí é que a gente possa, com isso, ir qualificando, usando a informática pra qualificar processos de gestão, porque eu não falei pra vocês no início, mas assim, ó, essa questão da gestão da informação, ela não é um processo fácil. Por que que ela não é? Porque a tendência histórica, né, dentro da saúde, é que cada pessoa que detém a informação sobre determinada doença, queira guardar aquela informação pra si. A grande dificuldade é democratizar essa informação pra que outras pessoas possam usar e cruzar com outras informações. Não sei se eu me fiz entender, tá, então quem trabalha com o banco de dados da vigilância em saúde quer proteger aquele banco de dados da vigilância. Quem trabalha com mortalidade quer proteger e blindar o seu trabalho lá com mortalidade. Qual que é o problema disso? É o problema de todas as organizações fragmentadas e do modo de olhar a realidade de uma forma fragmentada. A gente não consegue integrar nunca. A gente não consegue ter informações que nos permitam olhar de modo mais integrado pra realidade. Então, uma das facilidades que a informática tem nos trazido na secretaria é justamente poder juntar essas bases, democratizar a informação dentro do cenário organizacional e, ao mesmo tempo, exigir das pessoas que elas saiam de uma posição operacional pra se tornar cada vez mais analíticas, permitindo, assim, com que as pessoas analisem melhor a realidade e não fiquem tanto na dimensão operacional. Tudo isso tem produzido aí inquietações éticas importantes que a gente precisa discutir. Porque, assim, nós estamos trabalhando hoje no estado do Rio Grande do Sul com base aberta. O que isso significa? E todos os servidores da saúde, todos, todos os servidores que possuem usuário e senha na rede da Secretaria Estadual da Saúde têm acesso a todos os bancos que estão com base aberta hoje. Isso traz implicações. que é saber usar a informação, certo? Porque, por exemplo, se uma pessoa num município com menos de 2 mil habitantes, nós temos municípios pequenos no Rio Grande do Sul, morre de HIV AIDS, a gente vai conseguir ver no sistema. Nós não vamos ver o nome da pessoa, tá? Mas nós vamos conseguir ver que uma pessoa morreu no município X de AIDS. Se é município pequeno, onde todo mundo se conhece, é fácil de deduzir olhando para o sistema de informação quem é. Ou seja, isso, essa ideia de base aberta, carrega consigo algumas questões que começam a aparecer aí para a gente como urgente de serem discutidas no âmbito da gestão estadual. Pela segurança do paciente, pela segurança da informação, pela ética que envolve trabalhar com essas informações. E também, né, que é uma questão que tem avançado na Secretaria Estadual de Saúde, que é a discussão da pesquisa no SUS, e também aí todo um cuidado que a gente tem tido para que essas bases de dados possam, de fato, servir aí para subsidiar, para melhorar o sistema único de saúde e a gestão estadual no cotidiano. Com investimentos de pesquisa que possam ter como foco exatamente a gestão estadual, a melhoria dos processos de gestão, da tomada de decisão e assim por diante. Acho que, para concluir, assim, um dos nossos grandes desafios que a gente percebe hoje, que precisa percorrer aí na área da informação e saúde, é pensar em estratégias para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos dados. O sistema de informação de mortalidade de nascidos vivos são dois bancos no Estado, dois bancos de dados, que, de fato, a gente pode dizer que são bancos de qualidade. O banco de dados que fornece informações sobre a Dengue demanda que o tempo inteiro a gente esteja olhando com muito cuidado que tipo de informação os municípios estão prestando. Porque os municípios costumam errar por falta de qualificação, por falta de acompanhamento sistemático das bases. Então, é preciso investir cada vez mais no Estado na melhoria da qualidade dessas bases, para que a gente possa vir a gerar no futuro informações bastante seguras sobre a situação de saúde da população. É preciso também avançar na construção de novas metodologias de avaliação da saúde. E metodologias de avaliação que possam levar em conta a integração entre os sistemas. Porque a gente consegue avaliar um... a gente consegue lançar um olhar específico hoje de avaliação. A gente não consegue olhar de uma forma mais complexa. O SUS, nos últimos anos, tem avançado muito na discussão de redes de atenção e saúde. Talvez vocês já tenham ouvido isso. Um dos grandes desafios da Secretaria hoje é como é que a gente avalia uma rede. Algo que funciona em rede. Como é que a gente faz a avaliação da saúde da população a partir de uma ideia de redes e não mais pensando o serviço de forma estática. E isso é muito mais importante se a gente perceber, se a gente for olhar para os desafios que estão colocados para a nossa saúde aí, para a saúde da população. Nós, cada vez mais, vamos morrer e vamos adoecer de doenças crônicas. Doenças crônicas exigem que a gente olhe para o paciente, que a gente olhe para as informações, que a gente olhe para o sistema de saúde de forma mais integrada. Porque senão a gente não consegue ter, em termos de avaliação, resultados que sejam interessantes para medir a eficiência e eficácia do serviço de saúde. Por fim, a gente está falando também de uma necessidade grande de investimentos em tecnologia da informação, porque, de fato, a tecnologia da informação tem muito a contribuir nesse processo. Nós temos estatísticos na saúde, nós trabalhamos em parceria com a FE, nós trabalhamos usando os dados do IBGE, usando os dados do DataSus. A gente precisa, de fato, é, a partir daí, lançar mão de ferramentas de informática que possam nos facilitar nesse trabalho. O prontuário eletrônico é um bom exemplo disso, não tem mais volta. O prontuário eletrônico precisa, sim, ser implantado. Por quê? Porque a forma da gente otimizar recursos e a forma da gente ter também informações para poder planejar melhor a saúde, o sistema único de saúde. E, por fim, como eu dizia para vocês, é preciso também uma mudança de postura dos nossos trabalhadores, no âmbito da Secretaria Estadual da Saúde, aquilo que eu falava antes, de não achar que uma base de dados é a sua igreja, mas de poder olhar para a informação de uma forma mais integrada e com maior transversalidade, uma vez que esses são alguns dos desafios que o sistema único de saúde coloca. Gente, a minha fala era essa, muito mais no sentido de suscitar algumas questões, levantar alguns problemas, falar um pouco do nosso processo e da gestão da informação. Quero, mais uma vez, agradecer ao convite e fico aí à disposição mais um tempinho para que a gente possa trocar alguma coisa, caso vocês entendam que seja interessante. Obrigado.